Música Vamos lá, capítulo 6. Outro conceito para o glossário taoísta de vocês. Vale. Imaginem um vale, duas montanhas enormes e um vale no meio. Um vale não é a mesma coisa que o abismo. Um abismo é só vazio. O vale precisa que tenha duas montanhas, uma do lado do outro, e ele esteja no meio. Então o vale é uma combinação muito harmoniosa do cheio e do vazio. É uma harmonia das dualidades do mundo. Então vale não é a mesma coisa que abismo. Um vale, dentro da nomenclatura taoísta, normalmente é a harmonia das dualidades. É quando eu harmonizo, por exemplo, silêncio e som. Quando eu harmonizo carinho e sobriedade. Quando eu harmonizo uma palavra dura com uma palavra doce. Quando eu sei usar as ferramentas do mundo dual, colocando cada coisa no seu lugar. Ele diz, isso é um belo vale. Tem a quantidade certa de vazia e a quantidade certa de montanha. É uma harmonia da dualidade. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa. Lembram que a mulher misteriosa é o Uno? De onde vem o quê? A dualidade, o espírito e a matéria. A mulher misteriosa, que é a porta do mundo, a porta das maravilhas, é esse ser criador que cria espírito e matéria. E cria para harmonizá-los no mundo, para que eles caminhem para e passo, lado a lado. Então ela é a fonte do céu e da terra. É a grande mãe. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra. Está vendo? Então o Zero, que é um ser vazio. O Um, que é a Una, na verdade, a grande mãe. É o que os indianos chamam de Mula Prácrates. A grande mãe que se divide e cria espírito e matéria, céu e terra. É dela que vem essa manifestação. Depois ela vai recolher tudo em si novamente e volta tudo para o zero. Terminando a década pitagórica, o 10. Um mais zero, zero. Voltou tudo para o zero. No final das contas, tudo é reabsorvido. Ininterrupta, assim como perpétua, ela age sem esforço. Sabe por que esse demiurgo, esse grande ser criador, que ele coloca como feminino, age sem esforço? Porque ela não força nada a agir. Ela abre as portas, ela convida os seres a evoluírem. Ela não empurra, ela inspira. Diz que essa grande mãe deveria ser um exemplo do grande educador. Ele não deveria empurrar os seres para evoluírem. Ele deveria ir na frente, deveria inspirar. Ela é pura harmonia. Observe o nascer do sol, o pôr do sol, qualquer momento da natureza. É o momento da expressão dessa grande mãe. Ela é pura harmonia. Se você souber conversar com ela, você vai aprender harmonia. Mas ela não vai te empurrar para ser harmonioso. Ela não exerce pressão. Por isso, ela não faz esforço. Esse capítulo, particularmente, ele tem um detalhe, gente. Porque dizem que esse capítulo é muito anterior ao próprio taoísmo. Viria do imperador mítico, que é o tal do imperador amarelo. Provavelmente, não teve existência histórica. Sei lá quem teve ou não teve existência histórica. Mas é uma possibilidade. É um ser muito antigo. Esse capítulo já existia. Então, é oriundo do chamado livro do imperador amarelo. Como falei para vocês, vale a harmonia entre céu e terra, entre matéria e espírito. Sem esforço, sem forçar a natureza das coisas. Ela simplesmente inspira, não empurra. A natureza te ensina a harmonia o tempo todo. Agora você vai ser harmonioso se você quiser. E diz que a verdadeira pedagogia é assim. Aí é complicado, né? Você imaginou todo pedagogo ter que ser primeiro, para depois dizer para o outro ser? A verdadeira pedagogia inspira. Você conhece aquela história do Gandhi? Só para ficar mais marcado e ilustrado. A mãe chegou para ele e disse, Por favor, mestre, fala para o meu filho não comer tantos doces. Ele não come mais nada, come doce o dia todo. Fala para ele, por favor. Aí diz que o Gandhi falou para ela, Traz seu filho daqui a uma semana. Tá bom. Ele deve estar fazendo grandes meditações, Procurando instruções espirituais. Aí levou o menino dali a uma semana. Aí o Gandhi virou para ele e falou, Meu filho, não coma doce. Aí a mãe ficou perplexa. Uma semana a pessoa dizer só isso para ele? Por que demorou tanto? É porque essa semana eu não comi doce. Me entendem? Senão eu não poderia dizer isso para ele. Essa semana eu não comi doce. Agora eu tenho muitas condições morais de dizer para ele. Isso é um pequeno exemplozinho Para nos ajudar a memorizar essa ideia. A filosofia estoica romana era isso. O verdadeiro ensinamento se dava através do exemplo. Eles diziam, as pessoas não te ouvem, Elas te veem, elas te sentem, Elas te percebem. Tudo em você é pedagogia, consciente ou não. Tudo em você está transmitindo um recado. O que é 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 a vida. É que é que é que é que é que é a vida.